Música Sempre me apoiei, busquei conhecimento nessa obra. Olá, eu sou Poliana, médica veterinária da Cooper Central e professora da Faculdade Una de Medicina Veterinária em Bom Despacho. Ministra de disciplina de doenças de suínos e esse livro é referência nas minhas aulas e para estudo dos alunos. É uma honra poder participar hoje do lançamento da terceira edição do livro Doença de Suínos. Um livro que contribui há muitos anos com a informação técnica e profissional para nós veterinários especialistas em suínos. O livro Doença de Suínos, ao longo dos meus 10 anos de Cargill, me trouxe robustez técnico-científica, segurança no meu posicionamento dentro do cliente, aumentando o meu impacto e influência. Então eu tenho aqui em cima da minha mesa os livros, todos eles. Fiz o primeiro livro, Patologia e Clínica de Suínos. Eu o recebi lá em 1993, quando eu ainda era estudante do curso de medicina veterinária. Esse livro foi me presenteado pelo doutor Nelson Morez. O livro Doença dos Suínos, ele sempre me auxiliou desde o período acadêmico e até hoje a gente busca as informações para tirar dúvidas das doenças do campo. O livro Doença dos Suínos, ele sempre foi um grande professor, principalmente em minha época de estágio e até mesmo agora durante a vida profissional. Sou médica veterinária. O livro Doença dos Suínos, ele contribuiu durante o período de graduação na formação e atualmente ele auxilia no dia a dia para o melhor entendimento dos desafios do campo. O livro Doença dos Suínos sempre foi uma referência bibliográfica que eu utilizei durante minha formação e também nesses anos de caminhada como médico veterinário. E a saúde animal é, sem dúvida, um dos mais importantes elos desta cadeia de produção. Estamos aqui hoje para celebrar mais uma edição desse livro que virou referência para todos nós técnicos de campo e nos ajuda muito nas decisões no dia a dia das granjas. Olá, meu nome é Graziella, sou médica veterinária e trabalho aqui na cooperativa Frisia. O livro Doença dos Suínos me acompanha desde a minha formação e até hoje é utilizado aqui para consulta. Olá, eu me chamo Cristiane, sou médica veterinária na cooperativa Frisia e meu primeiro contato com o livro de Doença dos Suínos começou quando eu ainda estava na graduação e desde então ele tem me servido de material de apoio nas consultas do dia a dia. Meu nome é Mariana Fausto, sou médica veterinária, trabalho no Centro Universitário de Viçosa, Univiçosa, onde eu leciono a disciplina Produção em Doença dos Suínos e também coordeno uma pós-graduação na mesma instituição. Em ambos os cursos nós utilizamos o livro Doença dos Suínos como uma referência bibliográfica básica. São muito raros os livros que fazem parte da nossa formação profissional e permanecem com a gente durante toda a nossa carreira. O livro Doença dos Suínos é um deles. Eu sou Heloísa Irtes, eu sou médica veterinária e gerente de sanidade na Topics Nose. A minha história profissional, ela se funde com a história do livro. Essa terceira edição que está chegando, com certeza, é um grande legado às gerações futuras que trabalharão com o sinicultura no Brasil. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos os autores e especialmente o professor Roberto Guedes, que é o meu professor. O nosso muito obrigado a todos os autores que contribuíram para a formação desse livro. Eu gostaria de agradecer a todos os autores envolvidos nessa nova edição. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado. Então, a todos os autores desses livros, o nosso muito obrigado. Então, a gente fica muito grato pelos autores, editores, dessa nova edição do livro. Hoje eu sou muito grato às pessoas que se dedicaram a escrever esse livro. Agradeço aqui imensamente aos autores e colaboradores. Só tenho a agradecer aos autores, Júri e Davi, a vocês, o meu muito obrigado. Por isso, nós gostaríamos de agradecer muito às OETES Saúde Animal por chancelar a terceira edição do livro Doença em Suínos. Muito obrigado a vocês. Então, aos autores e todos os envolvidos na produção do livro, muito obrigado. Aos autores e colaboradores, meu muito obrigado. E eu quero, portanto, parabenizar os organizadores e agradecer os autores pela obra. E eu gostaria de agradecer a todos os profissionais que dedicaram um pedacinho da sua vida para contribuir com o livro Doença em Suínos. Por isso, eu queria deixar aqui o meu agradecimento pela enorme contribuição de todos os autores ao longo da história. Obrigado. 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 Obrigado.